Olá, no Ecosol em Ação de hoje vamos falar sobre ações de economia solidária que vem sendo desenvolvidas nas universidades. Pesquisas acadêmicas no Brasil mostram cada vez mais como essas instituições de ensino podem contribuir nesse processo por meio de projetos e cursos de extensão. Multiplicam-se também estudos que visam entender e colaborar com a inclusão produtiva, com ações junto à população. Com isso, as universidades passam a ter um papel fundamental na disseminação da economia solidária. E é sobre isso que vamos conversar agora com a Nilza Franco Cortella, que é assessora técnica da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares da Universidade Estadual do Norte Fluminense e também diretora do Instituto Bem-Estar Brasil. E com a Andréia Belo, que é doutoranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social da Universidade Federal Fluminense. Sejam muito bem-vindas. Vamos conversar com você, Andréia. Eu queria que você iniciasse para a gente o programa falando sobre os projetos e programas que são desenvolvidos na UF e que envolvem a economia solidária. Você tem aí uma tese de doutorando que eu acho que já trabalha essa questão. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, esses estudos e projetos que estão sendo desenvolvidos na UF para a gente, por favor. Certamente a UF tem muitos outros projetos, além daqueles que eu vou mencionar aqui. Muitos pesquisadores devem estar se debruçando sobre o tema da economia solidária, sobretudo nesse cenário de desemprego estrutural que a gente está assistindo hoje em dia no país. Mas eu separei, acho que três nomes de três pesquisadoras que eu acho que são marcos históricos de antes, em relação à pesquisa acadêmica sobre a Ecosol, que são as professoras Suzana Dantas, do Departamento de Engenharia de Produção, e Elane Sigetti, do Departamento de Administração e Administração Pública. As duas têm uma atuação muito presente junto ao Fórum Municipal de Ecosol, aqui em Niterói. E a professora Bárbara França, que quando esteve à frente da Incubadora de Cooperativas Populares, também na UF, foi responsável pela organização do Banco do Preventório, que é um banco que ainda está funcionando, é um case, é um caso bastante bem sucedido de banco comunitário. E ela inclusive organizou um livro sobre essa temática, os bancos comunitários do Preventório de Saracuruna. Nilza, a UENF também tem programas voltados à economia solidária, tem um programa específico, inclusive, de uma incubadora de empreendimentos populares, que você é assessora técnica. Eu queria que você falasse para a gente como surgiu essa incubadora, qual o objetivo dela e como ela funciona dentro da UENF? Dentro do programa ITEP, que a gente diz, eles são, todos os projetos e os projetos parceiros, eles são vocacionados mesmo para a questão da economia solidária, certo? Por exemplo, nós temos três projetos dentro do programa, o primeiro é a Rede Economia Solidária do Norte e Noroeste Fluminense, que trabalha toda a região Norte e Noroeste, trabalha com a questão de formação, organização, principalmente na busca permanente de visibilizar a questão da economia solidária, né? Então, dentro desse projeto, a gente vai para várias cidades além de campos. Mas em campos, aonde a gente consegue fazer um papel muito mais fechado, né? Como incubadora, que é formação, assessoria técnica e, de uma certa forma, nós ajudamos a mobilizar e damos suporte à gestão do Fórum Municipal de Economia Solidária. É um projeto com várias ramificações e parcerias, né, Nilza? Falando especificamente dessa questão da incubadora, a UF, ela também tem esses programas de incubadora, né, Andréia? Inclusive, o banco de preventório que você citou aí como um case, ele surgiu, acho que, de uma incubadora da UF. Eu queria que você falasse especificamente sobre esse case de sucesso, como que o banco de preventório, por exemplo, auxilia aí os moradores da comunidade, como que é a universidade poder sair um pouco e ajudar também ali no seu entorno? A universidade tem esse compromisso, né? Eu acho que de ir para além dos muros dela, né? A gente tem casos muito bem sucedidos, os programas de extensão, em geral, eles cumprem esse papel. Essa associação da academia com os movimentos sociais, ela é muito relevante porque a gente entende que, na conformação das agendas de governo, né, as pautas, elas têm que reverberar, senão elas não sobem para a agenda dos governos. Então, no caso da economia solidária, como a professora Nilson estava falando, de dar visibilidade a essa agenda, ao mesmo tempo em que estrutura, em que fomenta, em que apoia os movimentos de um lado, os empreendedores do outro, todos eles em outras ocasiões. Isso faz com que um tema que pode, muitas vezes, ficar invisibilizado, ele acabe chegando, né, nas agendas dos governos, que é o que a gente deseja, porque aconteceu em 2003, né, quando a gente teve, a nível nacional, uma Secretaria Nacional de Economia Solidária que organizou, de certa forma, a política pública e acabou reverberando nos estados e nos municípios. E aí, no meio de tantas iniciativas, a gente tem, entre elas, a questão dos bancos comunitários, né, das moedas sociais que acabam se, digamos assim, se dialogando entre si, né. A iniciativa do Banco do Preventório foi da incubadora, coordenada pela professora Bárbara França, foi uma iniciativa muito interessante e é importante que ele foi criado em 2011, mas ele, até hoje, ele existe, ele funciona, né, como uma iniciativa bastante pujante, né, de banco comunitário. Outras iniciativas passaram e o Banco do Preventório continuou lá. Talvez seja um exemplo aqui, próximo nosso, mais significativo, né, dessa comunhão entre academia e movimento social e comunidade, né, levando essa outra perspectiva de financiamento, de finanças públicas, de finanças solidárias, perdão, que é possível você, num gap de política pública, né, porque a gente sabe que um dos grandes gargalos da economia solidária no Brasil é a questão do microcrédito, né, os empreendedores, eles têm dificuldade para conseguir isso, esse tipo de banco comunitário, ele atua justamente nesse gap, onde o poder público ainda não chegou. É, por falar nessas ações com o poder público, Nilza, de que forma que a economia solidária e esses trabalhos, esses projetos desenvolvidos na UENF, eles também colaboram com a região ali do Norte Fluminense. Você falou especificamente de campos, né, que é muito bem atendido pelos projetos, mas acredito que também atendo o Norte Fluminense como um todo, né? Essa linha que Andréia está desenvolvendo é a pegada correta. Por exemplo, assim, ó, nós temos que entender que tem agendas políticas e quando se fala em agendas políticas, se fala de interesses e não interesses coletivos globais, interesses coletivos de grupos, né? Muitas vezes você pega um governo mais voltado para a questão do processo de industrialização, dali a pouco você tem um governo mais voltado para a questão da agricultura, dali a pouco um que trabalha com saúde, ou seja, onde os interesses estão melhor organizados é que você vai ter pautas mais amplas e vai ter, evidentemente, maior força para poder atuar. Nós não temos isso ainda em relação à economia solidária, né? Nós temos, então, um interesse político que ele tem, sim, raízes, ele tem alguns brotos, mas ele não tem esse empoderamento ainda no território. E, portanto, a universidade, ela tem feito um pequeno papel mobilizador para não deixar esses espaços territoriais vazios. Então, há essa dicotomia, evidentemente que essa discussão, ela passa necessariamente também pelas universidades. É, eu vou ter que interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta já já.